Dos 41 novos deputados, mais da metade está no primeiro mandato. É a maior renovação da história da Assembleia. Essa 19ª legislatura da Assembleia Legislativa em Goiás, ela traz a representatividade, o desejo popular, porque são 20 novos deputados estaduais. Na cerimônia de posse, o governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o procurador-geral de Justiça, Benedito Torres, e muitas outras autoridades. A sessão foi presidida pelo deputado Henrique César, do PSC, parlamentar mais bem votado nas últimas eleições. Depois de tomar posse, começou a articulação política. Álvaro Guimarães, que seria o candidato do governo, desistiu. Nós tivemos a oportunidade de ser candidato e, até poucos dias atrás, era tido aqui a nossa postulação como favorita. Infelizmente, política dessa maneira. Na saída do plenário, Caiado disse que a decisão não era dele. O líder do governo confirmou a posição. O Poder Executivo entende que a eleição é interna corpore e não haverá influência em nenhum momento por parte do governo na escolha dos deputados. O delegado Humberto Teófilo, do PSL, apresentou chapa, junto com o primeiro vice, Paulo Trabalho, segundo vice, Amaury Ribeiro, e primeiro secretário, Chico Cageli. Os parlamentares têm que se atentar de que nós devemos cortar ao mínimo 20% dos comissionados, nós devemos convocar todos os aprovados do último concurso da Assembleia Legislativa, nós devemos acabar com o auxílio moradia e com o auxílio paletó. Lissau Hervieira, do PSB, compôs chapa com o primeiro vice, Dr. Antônio, segundo vice, Rafael Gouveia, primeiro secretário, Cláudio Meirelles, segundo secretário, Júlio de Pina, terceiro secretário, Gustavo Seba, e quarto secretário, Izo Moreira. Depois de uma discussão acalorada e até um princípio de briga nas galerias do plenário, começou a votação. Lissau Hervieira foi eleito por 37 votos contra 4. Lissau Hervieira tem 39 anos e está em seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa. Ele representa o sudoeste do estado, em especial a cidade de Rio Verde, onde é empresário do agronegócio. Aqui na Assembleia, Lissau era conhecido como um deputado moderado. Ele promete diálogo e respeito entre os poderes. No Twitter, o governador Ronaldo Caiado parabenizou o novo presidente da Assembleia. Nós queremos a independência dessa casa. Os poderes têm que se respeitar. E o nosso trabalho, a partir de hoje, é de pacificação, de poder ter diálogo com o governo, de poder respeitar o executivo, mas também vamos cobrar o devido respeito do executivo para a Assembleia Legislativa. Podem ter a certeza que nós não vamos estar trabalhando para atrapalhar o estado de Goiás. Muito pelo contrário, o nosso trabalho é para Goiás desenvolver, para nós podermos ajudar nas pautas necessárias do nosso estado, para buscarmos melhorias para a população. O nosso trabalho é para Goiás.